Existem três pilares para você conseguir um casamento multi-orgástico. O primeiro é que cada um tenha autoconhecimento, melhore sua autoestima, melhore sua autoaceitação, porque quando a gente está bem com a gente mesmo vai ser mais fácil a gente melhorar essa relação. O segundo é a força do assoalho pélvico. Tanto o homem como a mulher vão ter que trabalhar esse assoalho pélvico. Com a ginástica aí, o homem vai ter maior controle do ter ejaculatório, vai melhorar tanto a ejaculação rápida como a ejaculação retardada. Ele aprende a ter um controle. E a mulher aprende a ter sensações orgásticas, a usar mais esse assoalho pélvico, a ter contração vaginal, a melhorar também o prazer do parceiro e também a acordar aquelas terminações nervosas vaginais. Muitas mulheres melhorando a força do assoalho pélvico vão conseguir ter o famoso, o tão esperado orgasmo vaginal. Quissá orgasmos múltiplos, porque a mulher é naturalmente multiorgástica. Não tem como a gente ter uma satisfação plena da vida sexual sem ter uma força do assoalho pélvico. Só 16% das mulheres conseguem ter orgasmo vaginal. Isso tem muito a ver com a maturidade, autoconhecimento e força do assoalho pélvico. E o outro pilar tão importante é a comunicação, que essa comunicação seja uma comunicação plena e realmente efetiva, assertiva, que o casal consiga, porque através dessa conexão é que a gente vai ter mais intimidade, o casal vai voltar a se aproximar.